Espana! 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 Eu vou favorro minha rima, pois você não entendeu Eu corto o olho, pois o quinto da funda você já deu E nessa eu falo mesmo, moleque é melhor ficar esperto Mas você não sabe mais pra morrer Eu sou o MC, gosto da boa poesia Vocês enxergaram ela puxando a pederastia Enquanto essa mina foi no leirão O cara perguntou quem dá mais Ela levantou a mão Nessa eu vou falando aqui, moleque, não saber o doador Se for pra dar mais, eu vou dar ver com o rimador Enquanto o CN tem que vir da terra da garoa Hoje o nosso é leve, mas você que dá porra Tá ligado de parceiro, eu faço sua derrota E tá ligado mano que você é idiota Tu tá dando rima boa, isso é lorota A única coisa que você dá é sua rodchota Coitado, nessa você não faz nem a derrota Eu faço sua sorte e é ela que te enforca Nessa cena entende, eu me bati na corda Mas nessa vida você não passa, você é prosa Blá 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 blá, meu mano, ó que suiga Isso é RJ São Gonçalo, fala minha língua Eu nunca se entende, você pode dizer Que no cristalinho tá ligado, eu boto pra fudir Tá ligado o meu falou, eu não vi, eu sou de erro, Jota A Lili é aquela mina que passa em todas as provas E todo mundo, você fica na punheta A Lili tá comendo, eu sou da Sanjota O bagulho é muito sério, tá ligado, é proceder Ei Johnny, agora eu lembrei de você O bagulho é muito sério, eu puxo gatilho Tu pode comer toda mulher, só que tu nunca vai ter um filho O bagulho tá muito sério na batalha do tanque de hoje Então eu quero perguntar o barulho, quem gostou mais da rima do MC Jooooooon O barulho é muito frio, a rima do Freestyle da MC Lili Barulho para MC Lili MC Jooooon Gassificado